Aperta o botão aí pra tomar, lá já tá virando o botão Chele É isso aí, eu vou ensinar pra você que eu faço O... O que tá perto, ó O que tá perto, ó Entendeu? Vou ensinar pra você que eu faço aqui, ó Ó Essa Primeiramente que você perder esse nome, você pega uma vassoura Bota a vassoura aqui, ó No meio Chuta aqui, ó Os pés Aí chuta Um Cruza Dois Três Quatro Cinco De novo Um Dois Três Quatro Cinco Se junta Ó De novo Um Dois Três Quatro Cinco Se junta Entendeu? Aí rápido, ó Um Dois Três Quatro Se junta Um Dois Três Quatro Se junta Aí você tira a vassoura E faz, ó Um Dois Três Quatro Se junta Aí vai rápido, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ele tem provado Tô Tudo da peste Tirando Tô Tô Trapateado Valeu